Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Abias Data no portal de Oliberal. Hoje temos a honra de entrevistar o doutor Agenor Andrade, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mestre e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, membro da Comissão Estadual de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E da Comissão Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Ele também é mediador judicial e vai falar sobre o tema Atuação da Magistratura como tratamento adequado aos conflitos fundiários. Olá doutor Agenor, tudo bem? Olá doutor, tudo ótimo. Uma satisfação estar aqui nesse programa tão importante para a nossa comunidade jurídica e como um todo. Eu é que agradeço a sua presença e espero que a gente tenha outras oportunidades de falar de diversos assuntos. E o assunto de hoje que é um assunto muito interessante, um assunto que é muito polêmico desde quando aconteceu e que até hoje ainda é um fato histórico no Estado do Pará quando se fala em conflitos fundiários. Doutor Agenor, em 1996 ocorreu um episódio de conflito agrário que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Ocasião em que 21 trabalhadores rurais foram assassinados por policiais militares em um enfrentamento decorrente de uma disputa sobre a área rural. Isso é um fato que aí perdurou por muito tempo na mídia e até hoje é objeto de debate e de estudos. E a partir desse fato, como o judiciário se transformou e se modernizou para atender a solução dos conflitos agrários. Pode-se dizer que esse episódio foi um despertar para a necessidade de mudanças no judiciário? E só abrindo um parênteses aqui, porque até então a gente percebia que o Tribunal de Justiça ele não tinha nenhuma vara especializada com relação a isso ou se tinha era muito incipiente. Então conta aí para a gente como é que esse fato, que foi um fato extremamente negativo, mas a gente sabe que muitas vezes as coisas ruins que acontecem elas vêm justamente para poder mudar, para poder melhorar uma cultura, um entendimento e até mesmo um modo de agir das outras pessoas. E aqui especialmente do Poder Judiciário do Estado do Pará. Isso, doutor. Esse é o fato realmente. É um triste capítulo da nossa história. Sim, claro. Da nossa história do Estado do Pará em todo, que envolveu várias instituições. É um capítulo que nós temos que relembrar porque foi realmente um massacre. Foram assassinados e feridos. Esse só é o número de trabalhadores que foram assassinados, mas foram feridos, uma grande quantidade de pessoas, que refletia um pouco da nossa histórica de ocupação desordenada do território amazônico. E isso, invariavelmente, chegava até o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário recebia muitas ações de reintegração de posse, ações petitorias, ações reivindicatórias. E, nesse caso, nós ainda não estávamos preparados para ter o cuidado, o olhar para esse tipo de conflito. Se via muito o conflito na lógica tradicional de ver o processo. Sim. Em que tem um autor, em que tem o réu, o que está certo, o que está errado. Tem uma lógica muito do conflito bipolar, de um contra o outro. Não se olhava o aspecto social desses conflitos, né? Exatamente. Me parece. Se o senhor concorda comigo. Não tinha um aspecto social, não entendia que o que estava no polo passivo, na verdade, era uma quantidade grande de pessoas envolvidas naquilo dali. Então, esse novo tipo de olhar, esse novo tipo de processo, fez com que o Tribunal de Justiça se aparelhasse para poder estruturar, para poder trazer mais especialização. Aí que surgiram as varas agrárias, aí que surgiram os oficiais de justiça com um olhar mais agrário, aí que surgiram técnicos agrimensores para poder auxiliar, como se fossem peritos dos juízes mais no conflito. Porque existe um conflito jurídico? Existe, mas existe um conflito sócio-espacial que demanda o olhar transdisciplinar. Um olhar cartográfico, um olhar agrimensor, um olhar até do aspecto social, de como aquelas pessoas ocuparam ali. E, geralmente, esse tipo de conflito não envolviu até a própria rede básica do município, rede social. Se aquela área é documentada, se é uma simples propriedade, ou se é uma propriedade produtiva ou não. Tem todo esse aspecto que antes não se preocupava tanto com isso. E que hoje, creio eu, que se coloca um olhar mais, uma lupa em cima de todas essas questões sociais. Exatamente. É legais, né? Principalmente por esses estudos que servem para o juiz tomar sua decisão. Esses estudos multidisciplinares, com um olhar mais técnico. Que, claro, ao fim e ao cabo, quem vai decidir é o juiz ou a juíza que está na frente do processo. Mas a gente pode se embasar de outras áreas do conhecimento, né? Que estão lá mais na frente e conseguem ter a maior percepção do conflito. É até um dever do judiciário se embasar de outras áreas técnicas, né? A própria lei diz isso. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar. Pará, nós tivemos aí uma pandemia que durou quase três anos, a pandemia de Covid-19. E nós sabemos que o Pará é um estado onde há muito conflito, tanto de moradia como de conflitos agrários, né? Em que proporção essa pandemia agravou os conflitos por moradia, a falta de moradia e os conflitos agrários? Como você muito bem trouxe, já existia um déficit habitacional muito grande. E aí, nós, enquanto Poder Judiciário, a gente recebeu muitas ações de reintegração de posses no período. Seja ela de locação, seja ela reintegração de posses coletivas. Os processos continuaram em andamento. O Judiciário continuou andando. Só que existia um dilema ético de que... Social, né? E social, de que as pessoas tinham que ficar em casa, mas o Judiciário determinado saia de casa, desocupe, reintegre... Vá pra rua. Vá pra rua. Vá pra onde, né? Como ir pra rua se não se pode ir pra rua? Então, em razão disso, se chegou até o Supremo Tribunal Federal, a DPF, uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais 828, tem que discutir exatamente isso. É que o Estado pandêmico agravou uma crise de moradia... Que já existia. Que já existia, seja ele no campo urbano e rural. E como, enquanto Poder Judiciário, nós podemos fazer uma regra de transição pra obedecer parâmetros legais, humanitários, necessários, e que se criassem novas condições de se poder cumprir aquelas decisões. Sim. Então, não foi um ato de vou cumprir ou não vou cumprir, não. É só como eu vou cumprir aquilo dali. Porque, se tratando de reintegrações de postos coletivas, o juiz pode determinar o cumprimento, mas eu já feguei vários casos em que o processo já... Com trânsito julgado, qualquer tipo de recurso não caberia mais, mas a gente estava lá há dois, três anos sem cumprimento. Porque era necessário fazer um estudo, era necessário a atuação da polícia, de inteligência, de criação de uma estrutura. Então, tudo isso demorava muito e as ocupações acabavam se alongando e se consolidando também. Então, isso fez com que se determinasse que os poderes judiciários, sejam eles federais ou estaduais, criassem comissões para um tratamento mais adequado do conflito. Isso que eu acho interessante, doutor Raul, porque eles já pegavam uma ferramenta que já existia, essa ADPF é agora recente. A ADPF é de 2021, salvo engano, na época do período da pandemia, 2022. Eles já pegavam uma ferramenta que já existia, que era a mediação. A gente já trabalha no tribunal, por meio dos sejuscos do Nopemec, com a mediação. Só que era aquela mediação de família, do divórcio, da pensão alimentícia, de um contra o outro. E aí, o ministro disse assim, olha, já existe uma ferramenta que a gente utiliza muito para ser área individual, mas vamos colocar isso para uma ser área coletiva, porque dá um tratamento mais humanitário para o conflito. Pessoas e agentes que não estavam envolvidos no processo, eles passam a ser chamados para poder compor uma solução de forma dialógica, de forma consensual, para criar um plano de remanejamento, para criar condições de moradia, para que as pessoas sejam encaminhadas para um local mais digno, adequado. Porque essa questão da moradia, o impacto é muito grande, porque depois da moradia, as pessoas estão em situação de rua. O próximo passo de uma hiper-vulnerabilidade é estar em uma situação de rua. Como advogado, eu posso dizer que eu vivi nesse tempo aí, década de 90 até década de 80 como advogado, e a gente percebia que o judiciário se limitava muito a cumprir o que estava na lei. Olha, eu vou deferir a eliminar, porque tem título de propriedade, porque houve uma invasão, porque a posse é nova, enfim. Todas essas questões que a gente sabe que são orientadoras do deferimento de uma eliminar ou não, e até mesmo de uma sentença final depois. Mas o que acontecia é que o juiz dava a decisão dele e acabava ali a atividade jurisdicional. ele não tinha mecanismos, não é nem que se preocupava ou não com o cumprimento da eliminar ou da sentença. É que não se tinha um aparato estatal que pudesse dar um cumprimento a esse tipo de ordem judicial de forma justa e equânime, para que aquele que vá sofrer o despejo, a desocupação, pudesse ser acolhido. Porque o Estado tem o dever de fazer isso, de acolher aqueles que não têm, como o senhor está dizendo, não posso jogar na rua. Não existia esse aparato social com esse escopo. É isso que eu percebo como advogado. Então, houve realmente, com a criação dessas varas, um progresso muito grande. Um progresso muito grande e que o Estado passou a se preocupar, e o Poder Judiciário especialmente. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reintegração coletiva e aí vou virar as costas? Não, eu preciso ter mecanismo de acolhimento. Perfeito. Me parece que é isso que se vê agora. É um novo formato de se olhar o Judiciário. Porque, como o senhor muito bem trouxe, muito bom, pela sua experiência, que antigamente o Poder Judiciário era apenas um cumpridor da lei. É, isso não é uma crítica. Exatamente, não é uma crítica. É apenas um estado de coisas que a gente observava na época. O juiz não tinha mecanismo. Ou ele dava, ou ele não dava. Mas se ele desse uma liminar ou uma sentença de reintegração de posse ou de despejo numa determinada condição, ele não tinha o que fazer, ele não tinha quem acionar. Ele só podia chamar a polícia para cumprir a ordem. Exatamente. Aí hoje... Não tinha assistentes sociais, não tinham psicólogos, não tinham pessoas da área de terras, né? Para tentar acomodar órgãos que possam tentar solucionar isso de uma outra forma mediada. Exatamente. O que é interessante é que a gente sai um pouco daquelas linhas do processo clássico. Quando a gente pega o processo, está assim, autor X contra povo tal. Só está isso. Não se ouviu o município, não se ouviu o Estado, o Estado não foi chamado. De repente, aquela área é uma área que é uma área pública, é uma área que pode ser desapropriada ou não. O município não tem as consequências do impacto daquela decisão. Então hoje... Que vai causar para o próprio município. Que vai causar para o próprio município. Exatamente. Então hoje as comissões de soluções fundiárias que foi criado a âmbito nacional e no âmbito de cada tribunal de justiça, ao qual tem a honra de integrar tanto o âmbito nacional quanto o âmbito estadual, a gente tem essa preocupação de ser um facilitador e um articulador de política pública. De chamar atores que não estavam originariamente no processo para poder compor uma solução dialogada e poder ter o encaminhamento dessa população. Porque não existe já um procedimento que a população vai ficar ou vai sair. Não existe. Isso que é interessante, doutor, porque na hora da prática tivemos casos que a população ficou. Mas por que a população ficou? Porque o proprietário disse assim, olha, eu tenho uma área, eu tenho uma propriedade, está aqui meu título, está tudo regular. Eu sei que já tem muita gente morando ali. Eu só queria uma indenização, eu só queria o valor de volta. Aí a gente chama o Estado, você tem interesse em indenizar, em desapropriar? Ah, é uma área ou não. Município, você tem interesse? Então a gente chama, a gente constrói junto a solução. Às vezes não, o proprietário é uma área fundamental, é uma área essencial. Então vamos ver, onde essa comunidade pode ser direcionada? Temos uma outra área, outro terreno? Então o que é incrível é que a gente entra em um processo, a gente sabe quando começa, mas não sabe como termina. Isso que é o fascinante, porque a gente cria... É um processo, vamos dizer assim, é um rito atípico. Exatamente. Totalmente atípico. Porque você não sabe se o município vai poder intervir, ajudar, se é de interesse do município, do Estado, da própria União. Às vezes até para a comunidade, se não, doutor, a gente pode pagar. A gente pega esse valor aqui, o proprietário, se ele tiver interesse, a gente faz com que a gente utiliza o Instituto Jurídico da Desapropriação Judicial. Então o juiz declara de utilidade pública e aquela comunidade, não, a gente já tem nossa casa aqui, a gente paga, só vamos ver o formato de parcelamento. Isso a gente resolve. Coisa que antigamente, no processo clássico, é a lógica do tudo ou do nada. Ou você ganha ou você perde. Aí a lógica da mediação é outra. Aí você chama também a concessionária de energia elétrica de água para saber se é possível atender aquela comunidade, enfim. Exatamente. São muitas pessoas, muitas partes interessadas além daquelas duas que tradicionalmente ocupavam os polos. Isso, e o que é interessante é que não é o juiz da causa que faz isso. Nós, como comissão, nós somos um órgão auxiliar do juiz da causa. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações legais também necessárias da imparcialidade, da neutralidade, porque às vezes a gente precisa tomar uma decisão ou outra. Então é um órgão auxiliar do juiz ou da juíza que está, que entende que seria necessário encaminhar esse processo para a comissão. E aí nós, enquanto juízes, enquanto nosso desembargador, que é o desembargador Maírton, e os juízes, junto ao PEMEC, a desembargadora Daíl, também paraense, a gente vai criando formatos de construção de ser um apoio do juiz, que às vezes ele também está angustiado lá. Eu vou ter que dar essa decisão, mas tem muita gente lá. Como é que eu posso fazer? Ou seja, o papel da comissão é construir uma solução mediada e que atenda ao interesse de todos e não só daqueles que serão despejados, reintegrados e como também não só do proprietário da terra, mas de todo mundo que... A sociedade em geral que está envolvida nesse processo. E isso que é o novo papel do judiciário, porque a gente sai da lógica do decidir, do sentenciar, que é a nossa função por natureza. Constitucionalmente nós somos isso. Mas temos uma função também de garantir direitos fundamentais e humanos. Então, quando eu vou fazer as mediações, por exemplo, eu falo assim, olha, eu sou o agenor, eu sou o juiz, mas aqui eu não estou como um juiz. Eu estou como um facilitador de um diálogo, aqui eu não vou decidir nada, a gente vai construir de forma conjunta. Então, olha só que interessante, o juiz está lá para poder facilitar o diálogo, eu não estou decidindo. E porque a população chegar, o juiz vai decidir aqui, não, a gente não quer criar expectativa, é que a gente vai resolver o caso. Mas a gente vai ter, a gente vai dar a segurança necessária, jurídica necessária, que a gente vai se forçar ao máximo para garantir a aproximação das partes, a articulação de políticas públicas, a facilitação de um diálogo, que às vezes, muitas das vezes, estão muito corrompidos esse diálogo, as pessoas não conseguem conversar. Além do diálogo poder estar corrompido, eu creio, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, que o fato da comissão estar próxima dos interessados, ela tem condições de apurar melhor a verdade real. Porque muitas vezes aquela verdade processual, a gente sabe que ela pode ser apenas uma verdade e não estar de acordo com a realidade do que está acontecendo ali. Então a comissão chega, ela se aproxima dos interessados, ela tem muito mais condições do que o juiz da causa de saber da realidade da coisa. E até dizer para o juiz, olha, está aqui o nosso relatório e nós temos isso aqui que não está nos autos e que você precisa observar. creio eu, é uma pergunta. Perfeito, exatamente, pela sua experiência você já conseguiu visualizar, porque um dos critérios necessários para a comissão que está estabelecido na DPF é a realização de visitas técnicas. E o que é visita técnica? A gente vai ao local do conflito, a gente entra nas coisas das pessoas, a gente interage, a gente interage, a gente vê o que eles estão plantando, o que eles estão fazendo, como eles conseguem a água, o que eles estão trabalhando, como eles chegaram até ali, a gente vai pedindo licença, por que chegaram, qual é o histórico de ocupação, e a gente vai entrando na casa das pessoas, as pessoas se assustam, um juiz na minha casa, isso é, a gente veio aqui para entender, para conhecer um pouquinho vocês, mas a gente vai lá e a gente não vai num papel de inspeção judicial, a gente também procura desfazer esse conceito, porque a inspeção judicial, que é uma técnica para a gente... Ela torna formal, né? Ela torna formal, o juiz vai lá para colher provas, para ver quem está certo, quem está errado, para ver o que está acontecendo. vocês vão lá para sentir a realidade. Exato, doutor. Exatamente. Enquanto se fosse uma inspeção judicial, estaria aquele aparato de advogados por trás de um lado, de outro, todo mundo querendo mostrar algo, né? Enquanto que uma visita informal de uma comissão, ela tem um caráter mais assim. E não é acompanhado da polícia, também isso é importante. Claro, claro. A gente não é porque a gente também não vai com o temor, que às vezes algumas comunidades acham que o Estado está aqui para nos retirar, para tirar a força daqui. Nem de força policial ou extensiva, a gente vai acompanhado. Exatamente para mostrar que é um outro formato e a gente indo até a comunidade, eles pensam, olha, eles estão aqui para nos ouvir, para saber o que nós queremos, para saber por que nós chegamos aqui, para poder regulamentar e dar uma segurança jurídica, eles vão ficar, eles vão chegar, eles vão sair. Às vezes, eu estava em uma visita técnica e chegou uma criança assim, doutor, a gente vai ficar aqui porque a gente não sabe se a gente planta, se a gente não planta, se a gente vai sair, se a gente vai ficar. Então, imagine a angústia das pessoas que ficam ali, que dormem e não sabem se vão acordar naquele mesmo lugar. é a angústia do processo, a angústia do processo em geral, que a gente sempre sabe que isso é muito dolorido para todas as partes, especialmente para quem está mais vulnerável na relação processual. E como o judiciário vem tratando atualmente os processos que envolvem o acesso à terra e ao direito de moradia? Eu estou fazendo essa pergunta apenas porque a gente já falou um pouco disso e existe, além da comissão, algum outro órgão que atua? Quais são os processos que são enviados para a comissão? É um critério do juiz da causa mandar ou existe uma regulamentação do que deve ser mandado? Como é que isso acontece na prática? Perfeito, doutor. A DPF 828, ela inspirou uma resolução do CNJ, que é a resolução 510 de junho de 2023. ou 2022. Mas de qualquer forma é nova. É nova, é nova. E essa resolução, ela trouxe todos os parâmetros e requisitos necessários. Então, o que existe de obrigatoriedade a nível de vinculação? STF e resolução do CNJ tem força de lei, o Supremo já disse isso. Então, ele disse, bem, os processos que tinham reintegração de posses deferidos em liminar ou já com sentença transitada em julgado antes da pandemia, então o marco temporal é antes da pandemia, se tiver processo com pendência de eliminar ou sentença de reintegração de posses deferida, obrigatoriamente tem que ser encaminhado para a comissão. Por quê? Ou para criar esse formato que a gente já conversou, novas formas de atuação, ou para que seja criado um plano de remanejamento humanitário. Então, o juiz decidiu, não, vou realmente reintegração de posses e o mandado está aqui. E aí, o proprietário, o possuidor, ele tem, foi reconhecido como direito, ele tem, mas tem a ocupação lá. Então, nós vamos criar um plano de remanejamento humanitário. Então, isso também para tirar a ideia de que a comissão só serve para deixar as pessoas ocupantes. Não, não serve para isso. Ela serve para trazer uma maior dignidade para essa atuação. Então, nós vamos ouvir as pessoas... Não é simplesmente jogando tudo na rua. Não é jogando na rua, vamos fazer um cadastramento das pessoas. Buscar opções. Opções. O que o município pode atuar, se tem condições de estabelecer alguma rede de proteção, inserir algum programa social, programa da caixa. Então, essa construção, a gente vai tendo de forma colaborativa mesmo como todo mundo. Então, nós temos esse marco temporal de ser encaminhado para a comissão, mas o que a gente entende é que é algo tão relevante, tão importante, que a DPF estabeleceu esse limite temporal, mas que pode ser expandido para ações e decisões que são posteriores a isso. Porque é uma forma de tratamento adequado. É por isso que o tema aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, nesse veículo de comunicação que traz informação é um tratamento adequado para os conflitos fundiários. É porque determina, porque está vinculado ao direito da moradia. Então, a gente entende que isso veio para ficar. Não foi algo só da pandemia, é aquilo que o senhor falou. Às vezes, coisas ruins trazem coisas positivas. como foi o massacre do Eldorado e agora a pandemia, três coisas positivas de uma nova forma de tratar esse tipo de conflitos. E nós já temos algum exemplo prático da atuação dessas comissões fundiárias aqui no Pará? Algum caso relevante que já tenha sido solucionado ou que tenha passado pela comissão e resolvido isso? Essa questão? Nós, enquanto comissão, hoje, nós temos cerca de 100 processos que estão na comissão. Pode parecer, 100 processos é poucos. Mas um processo desse, por exemplo, ele afeta... Não é um processo que se resolve em um mês, sim, um ano. Ele afeta cerca de 5 mil famílias. É como a gente tem um caso aqui... Seria o mesmo que ter 5 mil processos. 5 mil processos, exatamente. Porque se demanda as individuais, né? Então, um processo desse, ele demanda uma articulação, demanda várias sessões de mediação muito grandes. Então, nós somos divididos, existe o desembargador-presidente que ele divide entre juízes. Eu sou apenas um dos integrantes da comissão estadual. Temos outros colegas que fazem trabalhos belíssimos também a respeito disso. E a gente teve recentemente o grande êxito que foi o primeiro acordo homologado da comissão. Exatamente onde o universo nos colocou, em Eldorado dos Carajás. Então, o mesmo Estado, porque para a população, eles pensam o Estado que está aqui, né? Eles não sabem se é judiciário, executivo, legislativo. O mesmo Estado que realizou aquele massacre foi o Estado que trouxe uma homologação de acordo para 150 famílias. Então, 150 famílias que estavam ocupando uma área que era perigosa, que alagava, que não tinha equipamentos públicos. Dentro desse processo de mediação, mesmo em Eldorado dos Carajás, a mesma cidade, a gente conseguiu levar. E foi muito interessante porque existia o sobrevivente do massacre. E eles falaram assim, teve uma fala lá que foi muito significante. Eles falaram assim, nessa mesma hora que foi no final da tarde que a gente fez essa homologação, a polícia estava entrando aqui e vimos várias poças de sangue. Hoje, a gente vê poças de pacificação, de conciliação, de conversa. Vocês nos ouviram, vocês nos escutaram, não utilizaram qualquer tipo de força. Então, isso é algo muito impactante. Foi uma mudança no pensamento do próprio Estado, né? Exatamente. Do próprio Estado que antes agia de uma forma e depois, com esse evento, passou a refletir e dizer, não, temos que mudar o modelo. Exatamente. Não vai ter muita morte. Perfeito. Exatamente. Então, a gente teve esse grande êxito aí que foi, inclusive, noticiado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma atuação importante da comissão, mostrando que, através dessa colaboração, através dessa construção conjunta que a comissão tem, as comissões têm essa possibilidade, nós conseguimos construir uma nova história que não seja aquela. O Pará tem problemas fundiários graves, a gente sabe disso, né? sempre teve, até pela extensão territorial, pelo volume de conflitos que existem, especialmente na região sul, né? E o senhor acredita que a partir dessas comissões, da atuação das comissões, a justiça vai estar mais forte para resolver, para solucionar? Com certeza, porque a população começa a acreditar de novo na justiça. é se a gente for conversar lá com os lavradores, com os pequenos produtores, com as donas de casa que a gente entra, porque a gente entra em tanto a área rural quanto a área urbana. Aqui, existe o dado estatístico do tribunal, que é a maior quantidade de processos de ocupações irregulares que a gente está na região metropolitana. Então, a gente está em Belém, a gente está na Ndeu, em Marituba, em Benevides, então, tem muitos processos e muitas áreas que estão em litígio que as pessoas não sabem, que estão lá. Então, quando a gente entra na casa das pessoas, quando eles são escutados, eles são ouvidos, uma população que historicamente é calada, ela é educada para não falar, para não se manifestar, a gente dá uma esperança maior. Então, a gente cria uma esperança de que a justiça não é aquela que a gente conhece popularmente, não é a justiça amorosa, a justiça demora a acontecer, não. E que sai uma decisão e eu não fico nem sabendo, quando eu vejo, já está o oficial de justiça na porta para levar tudo. Exatamente, Então, todas as mediações estão lá, a comunidade. Claro que não está todas as 150 famílias, mas está representantes que eles são responsáveis por levar para lá. Então, a gente escuta, a gente olha. Então, é um formato realmente novo, é que a gente busca alcançar. O juiz e a juíza, ela sai do fórum e vai na casa das pessoas. É um paradigma diferente. As pessoas são acostumadas a ir ao fórum, é para resolver. Quando elas chegam ao fórum, eu fico morrendo de medo, né? É, e é o ambiente formal, o ambiente formal, não. As mediações, a gente não faz, a gente procura não fazer dentro do fórum. A gente faz dentro de uma igreja, dentro de um centro comunitário, dentro de um espaço mais neutro, que as pessoas se sintam à vontade para estar dentro daquele determinado ambiente. É, porque tira aquela, aquela formalidade, né? Se eu estou dentro do fórum, eu tenho que me comportar. Isso é uma coisa que existe na cabeça das pessoas, né? Porque a figura do juiz sempre foi muito, impôs muito respeito, muita formalidade. Então, num ambiente neutro, isso vai facilitar o diálogo, sem dúvida. É, exatamente. doutor Agenor, foi um imenso prazer tê-lo aqui, esse bate-papo maravilhoso, falar de questão tão importante, e eu espero que o senhor volte, que a gente fale de outros assuntos, e desse também, porque vai ter continuidade, outras questões vão surgir, e as portas estão abertas para o senhor, e para todo o pessoal da, que atua nessa área, né? E, inclusive, quero deixar registrado que o desembargador Maírto foi o primeiro a ser entrevistado nesse programa. que bom! É, foi ele, o nosso primeiro convidado que abriu, que inaugurou o programa, tá? Falando de questões fundiárias. Que bom! Eu agradeço também ao convite, né? A nossa Associação dos Magistrados está sempre disponível a levar a informação para a população, para entender um pouco mais o aspecto, e esse programa, ele tem uma relevância, grande relevância e importância por causa disso, né? De levar a informação, de esclarecer o que o judiciário está fazendo, então, só agradeço pela oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí